Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marco, eu moro em St. John, numa ilha do Caribe. Eu me mudei pra cá em dezembro de 2019. Gente, tá vindo por aí uma tempestade que pode ser transformada em furacão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho que eu vou contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra se preparar pra uma situação dessa. Ao contrário de muita gente que quando pensa em Caribe, pensa em furacão, eu sempre pensei em Caribe e pensei em águas cristalinas. Então eu sabia que me mudando pra cá, eu iria estar sujeito a algum tipo de tempestade que poderia ser transformada em furacão. Como eu já havia passado por várias tempestades e vários furacões na época que eu morava na Flórida, eu não fiquei nem um pouco com medo de me mudar aqui pra ilha. Só que a única diferença é que na Flórida, quando está vindo um furacão, eles te avisam com muito tempo de antecedência que dá pra você evacuar pra um outro lugar. Só que aqui na ilha não tem pra onde correr, então a única coisa que você tem que fazer é arrumar um lugar seguro e ficar protegido. A época dos furacões é entre junho e meados de novembro. Essa tá sendo a minha primeira temporada de furacões aqui e eu estou super calma. Então deixa eu falar pra vocês como o pessoal aqui da ilha se prepara pra esse tipo de tempestade que pode virar furacão. Primeiramente, o comércio todo fecha. A única coisa que fica aberta é os supermercados e a casa de material de construção, que só tem uma aqui na ilha, né? Então, os supermercados o pessoal vai lá comprar enlatados, água, saco de lixo, etc. E a casa de material de construção, que o pessoal compra pilha, lanterna. Pra saber como eles escolhem os nomes dos furacões, eu vou contar tudo pra vocês. Bom, primeiramente, quem ganha o nome é a tempestade tropical, que pode ser transformada em furacão. O comitê da Organização Meteorológica Mundial monta uma lista com 126 nomes alternados entre homens e mulheres e são 21 nomes por ano. E essa lista, ela se renova. As únicas letras que não entram é as letras Q, U, X, Y e Z. Porque também não tem tanto nome começando com essas letras, né? Geralmente, a lista começa com A. Vamos dar um exemplo. Se for Antônio, né? O próximo nome vai ser Berta, né? E outra coisa também. Quando um furacão é devastador, o seu nome é aposentado e é tirado dessa lista. Como é o caso da Catrina e da Irma. O objetivo desses nomes é pra se tornar mais fácil a divulgação e não ter nenhuma confusão. Porque antigamente, eles faziam com largitude, longitude e era muito confuso. Vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui na ilha pra se proteger dos furacões. Primeiramente, a maioria das casas tem portas e janelas de madeira que entram em cima das portas e janelas de vidro. Por quê? Nessa época de furacão, de tempestade, muita coisa voa, né? E você não sabe o que pode voar e bater na sua janela, na sua porta de vidro e quebrar. Então, é necessário você se proteger com essa porta de madeira. Depois que você fecha essa porta e essa janela de madeira, como eu vou mostrar pra vocês, você entra, né? E fica lá quietinho até a tempestade passar. Uma coisa importante também é que você tenha uma mala já pronta, com tudo dentro que você possa vir a precisar. Água, primeiros socorros, produtos enlatados, cobertor, uma muda de roupa. Então, em caso, você precise sair às pressas. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o material que o governo recomenda que você compre. E o governo também recomenda que você tenha um estoque de 3 a 5 dias, em caso que você fique aí sem luz ou se o supermercado fique fechado durante esse tempo todo, pra você ter comida suficiente, né? Também. Então, eu vou mostrar ali embaixo como é que a gente amarrou o portão. O portão, ele é elétrico, né? Então, pode acontecer de faltar luz e dar um pane ali, mesmo a gente tendo gerador e não funcionar. Então, é melhor deixar o portão aberto do que o portão não abrir. Mas, daqui a pouco, eu mostro pra vocês ali embaixo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Tá vendo? Marre aí o portão ali pra não dar problema depois, entendeu? Tá ali, ó. Bom, gente, tô aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá o mar, tá vendo? Já tá bem mais agitado, as ondas estão bem altas. Não sei se dá pra vocês verem. Vou mais pra cá. Tá chovendo um pouquinho, mas também não tá chovendo tanto. Mas as ondas estão um pouco mais agitadas, tá vendo? Não tá muito vento. O vento tá bem pouquinho. O céu tá um pouquinho escuro, mas também tá escurecendo já, né? Daqui, mais ou menos, acho que uma hora já vai tá bem escuro. Mas tá tranquilinho, tá? Só pra você ter uma ideia aí. Que esse temporal não tá assim conforme as pessoas estão falando na televisão, né? Então é isso. Gente, se vocês têm alguma pergunta sobre furacão ou alguma coisa que eu não cobri aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha e não se esqueça de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que tem muita coisa legal aqui nesse canal. Beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Beijo grande pra você e também.